E aí eu chego nesse primeiro ponto, entrada de Ribeirão Preto, acesso para o Quentino 2 aqui, pertinho do pãozinho de alho e vejo esse outdoor aqui. E chego aqui na maternidade do Quentino 2, onde falaram aí que ia funcionar um AME aí, mas o assunto de hoje não é AME não, o assunto de hoje é para falar, pô, fiquei morrendo de dó, esse dia o médico falou assim, era 3 horas da manhã, falou, vai dar uma voltinha na praça ali, para ir dilatando aí, que vai auxiliar aí para que o parto possa acontecer mais rapidamente, rapaz, que jeito, que jeito que uma pessoa, uma parturiente sai da mater para andar nessa praça aqui, ó, Maria Bonfá Cangeme é o nome da praça no Quentino 2, viu, olha a situação que está aqui, ó, aliás que escorpião é mato aqui também, viu, ó, galho de árvore aqui, galho de árvore lá na pontinha do meu dedo, galho de árvore lá na Frentão, lá, não sei se dá para observar, que a câmera é muito ruim, iluminação não existe aqui, já faz anos, 3 anos sem iluminação nessa praça aí, ó, tem até os postes, não sei se dá para observar, ó, na pontinha lá do meu dedo, aqui, aqui, ó, na pontinha do meu dedo aqui, ó, iluminação não existe nessa praça, aí chega gravidinha aqui, né, meu, para ter o seu bebê, precisa andar um pouquinho para ajudar a dilatação, aí o médico fala, não, vai lá na praça lá, dá uma vortinha lá para ir dilatando, que jeito, meu, tem que ficar dando volta dentro da mater lá, pegar uma cadeira, lembra daquela dança das cadeiras lá, que a gente ficava rodeando em volta da cadeira lá, com aquela musiquinha lá, meu, aí a hora que parava a música tinha que sentar na cadeira, a gravidinha vai ter que ficar dando volta lá na cadeira, porque não dá para vir para a praça do Quentino aqui, lamentável, meu, é muito dinheiro em outdoor e acaba faltando dinheiro para a iluminação pública, não tem um bocalzinho funcionando nessa praça, aí, espero que depois desse vídeo aqui o pessoal se mobilize aí para dar mais respeito e dignidade para a população aqui da Zona Norte, valeu, obrigado Juninho e Dedê do Quentino. Aí, chego aqui na Vila Carvalho, aí eu chego na Avenida Euclides de Figueiredo no Simeone e vejo esse monte de galho aqui, enfeiando nosso bairro. Aí, eu chego no Salgado Filho, na alça de acesso aqui da Yanguera, que passa em frente a fazendinha e vejo esse outdoor bonito aqui, ó, 1.700 toneladas de resíduos verdes recolhidos por mês, aí sim, hein? Quanto custa um outdoor desse daqui, pessoal? Ninguém pode me informar? Chego de novo no Avelino Palma e vejo um monte de outdoor lá pro lado da cidade, aí, ó, do centro da cidade, falando que eles retiram não sei quanto de detritos verdes aí por mês. Vocês estão esquecendo daqui, viu? Olha aqui, ó, a Avenida Principal, podia ser muito mais bonita do que esse cenário aqui que a gente tá enxergando aí, ó, essas galhadas de árvore, não dá nem pra passar pedestre ali, ó, não há nenhum respeito com a população que transita pelas calçadas aí. Olha o canteiro central, que situação que tá. Aí eu tô de boinha, com a minha motinha, no KM 313, sentido sul da Yanguera, e me deparo com mais um, mais um, mais um, mais um, mais um outdoor, mais um outdoor da prefeitura. Quanto custa? Quanto custa um outdoor? E chego aqui na Egídio PTAM com a Edson Granzotto no Simeone e pego um buraco que faz mais de 3 meses que a gente fez reclamação dele aí, 3 meses que a gente fez reclamação, mas a existência desse buraco aqui tá indo pra 6 meses, né? Eu acho que não deve ter equipe de fiscalização da prefeitura pra andar no entorno de Ribeirão Preto. Cara, em um dia, numa motinha, eu consigo passar em Ribeirão Preto inteirinho e ver os problemas mais visíveis de todo esse entorno de Ribeirão Preto. E esse buraco aqui fazendo aniversário de 6 meses aqui. Cara, de verdade, se eu não socar 20 pessoas dentro daquele buraco ali, ó, se eu não colocar 20 pessoas dentro daquele buraco ali, eu faço um desafio. Eu saio plantando bananeira lá no começo do quentino e paro lá perto da mátera aí. Se eu não colocar 20 pessoas dentro daquele buraco. Tamanho, a profundidade e a erosão que tá acontecendo ali por baixo do asfalto, tá muito perigoso. Você só não vai enxergar se você não quiser esse buraco aqui, viu? Mas eu tô avisando. Se morrer alguém nesse buraco aqui, eu vou cobrar de vocês, viu? Você pode ter certeza. Não é de hoje que eu tô falando desse buraco não, viu? Eu tô aqui no Simeone. Aí eu chego na Avenida Mojiana. Vejo um outdoorzão bonitão desse. Eu chego aqui na Iris Rissione, no quentino 2, de frente ao posto de abastecimento de água e faço um desafio ao superintendente do Daerp. Tem uma água aqui que vaza lá no fundinho, dá acesso lá pra Wanderlei Taffa. Ninguém vê ou finge que não vê. Mas eu vejo. É mais de 10 anos que vaza aquela água lá. E eu acho que se solucionar esse problema, não vai nem precisar represar a água do Rio Pardo mais. Se arrumar esse problema aí vai economizar muita água. Mas muita. Depois eu vou num outro ponto aqui pertinho também que vaza água. Mas é água limpa, viu? Não é água suja, não. E eu queria que vocês dessem uma atençãozinha ali. Eu acho que tirar uns dois outdoor aí consegue consertar esse problema aqui na Zona Norte. Tô só observando. Tô só observando. Pessoal, esse outro tipo de outdoor aqui na Via Norte, eu concordo com o apoio, mas discordo com o tipo de investimento que é feito pela Prefeitura. Eu acho que ao invés de investir em outdoor, eu acho que poderia ser investido mais dinheiro em políticas de inclusão social. Aí eu chego na Avenida Luiz Galvão César, no Parque das Andorinhas, e me deparo com um cenário como esse. Vou virar lá do outro lado da rua lá, vamos ver se vocês conseguem observar. Em menos de 500 metros, por onde transitam os pedestres, mais de 5 bocas de lobo quebradas. Algumas com cavaletes que sinalizam, outras não. Aí eu te pergunto, quanto que custa cada boca de lobo como essa? E quanto que custa um outdoor? Tu só observou. Aí eu vejo isso. Aí, eu venho aqui no finalzinho do Quintino 2, na rua Francisco Bassotelli, e vejo um asfalto como esse daqui. Pessoal, tem quase 4 décadas o asfalto aqui no Quintino 2. Deram uma meia recapeada na Avenida ali, que é onde aparece mais. Deixaram até as máquinas estacionadas aqui nessa rua. Pessoal, tem que dar uma repassada em todas as ruas aqui do Quintino 2. Que não adianta nada ficar fazendo as Avenidas. E todo dia a gente sair de casa e ver uma rua como essa daqui. Olha. Do sol observou. 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 Aí a gente chega aqui no Avelino Palma, no Augusto Carbonaro com a José Benelli. E todo dia tem que ficar juntando essas pedrinhas aqui. Há mais de dois anos esse asfalto nessa situação aqui. E os caras fazendo propaganda de que tá tudo certo aqui. Recapeando só as avenidas. Então pessoal, vamos olhar também com os cantinhos do bairro aí. E principalmente no Quintino 2, Avelino Palma e Simeone. Quintino 1 também, onde o asfalto é mais antigo, há uma necessidade urgente de recapeamento. Não só nas avenidas, né? Não só nas avenidas, né? Vamos olhar pros cantinhos dos bairros também, que há uma carência muito grande de reposição asfáltica aqui. Se não, o recapeamento. Olha que situação aqui. Eu tô do lado da quadra aqui no Avelino Palma, aquela quadra que tá desmoronando. Já foi até alvo aí de reclamação do presidente do bairro. Aliás, parabéns ao Rodolfo aí por essa reclamação em particular aí. E chego! Na Vanderlei Tafo, aqui no Quintino 2. Liga o Quintino 2 ao Simeone. Também aqui no Envolto da Amater. Aí eu desafio o meu amigo Pedrão aí do Material Elétrico a andar aqui. Ó, vocês estão achando que eu tô no pasto, né? Eu tô na calçada aqui, meu. Sabe quantos anos faz que a prefeitura não vem aqui cuidar dessa calçada aqui? Calçada que poderia estar disponível aí pros moradores aí do Quintino, Simeone, fazerem suas caminhadas. Mais de três anos, pessoal, que a prefeitura não vem roçar a calçada, pessoal. Eu tô falando roçar, mas aqui é mato que nasce na calçada, ó. Vocês tudo tão vendo aí atrás, ó. Eu tô na calçada aqui, viu? Sai da Vanderlei Tafo e emenda aqui a Egidio Ptean. Ó, agora que acabou aqui, ó, um pouquinho do mato, né? Então o desrespeito tá muito grande aqui. Eu queria pedir pra economizar um pouco em outdoor e comprar umas maquininhas aí pra tirar essas gramas da calçada aí, por gentileza. Sabe quem que tá tomando conta aqui, ó? Essa galerinha que tá atravessando a rua aqui, ó. Pra eles tem espaço, mas pra nós não anda sobrando espaço mais aqui não, viu? Zona Norte, pessoal. Vamos lembrar do povo aí, povo sofrido, povo humilde aí. Não que o pessoal das outras divisões da cidade não mereçam atenção. É que aqui na Zona Norte, realmente, a gente tá meio que abandonado aí. Junem Deredo Quintina aí, fortalecendo a comunidade. Tô só observando. Tô só observando. Tô só observando. Tchau, 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 tchau.